Fala galera, trazer um vídeo aqui pra vocês de Clash of Clans, aqui ó, tô na Lendara, tô com 5.094, que é o ferro, aqui ó, tô na família Fênix, como sempre, já fiz 3 ataques, 3 PT, vamos fazer mais um ataque aqui, ao bifão, dá o PTzinho aqui. Carlinhos, vai lá. O que, macho? Vincador. Porque eu tô gravando vídeo. Você é moleque de me gás, uma coisa? Não, mas eu tô gravando. Camelamento, jogou tronco, heróis, do jeito que o Pato me ensinou. Tá, coloca uma furetinha, congela, congela, poder do meu grande guardião. Caraba o CD ali, mas ela dá a mão, troca. Congela de novo. Cria, congela de também. Congela de novo, congela de novo. Cura pra derrubar o CD. Agora mais uma vez. CD derrubado. O CD vai pegar ali. Venenozinho de cria. Pra travar. Congela aqui. Esperar agora a gente tá pra fazer o serviço dela. Aí vai, vai pegar por ali, pelo lado esquerdo. Vai morrer, vai morrer. A roda tem a, poder da minha, da, da Tó. Ué, tem troca feita pela, tem o poder da rainha. Aqui é PT. Mais um PT na, na lendária. Vai ter um monte de... Não sei nem o nome disso aqui, velho. Fiquei a pelão, viu? Não, é PT. Minuto e vinte ainda. Já tem um choque elétrico aqui, ó. Ixi, tá um choque desviado, ó. PTzão aqui, tranquilo. Mais uma lendária, o... Eu acho que é o quarto PT de hoje, ó. Deixa eu ver logo aqui, só pra dar o PT logo. Pronto. PTzão. Vou mostrar aqui agora. Mais uma, ó. Pra lá, aqui lá. Aqui, ó. Quatro PT de hoje. De defesa, por enquanto. Já tô com... Fico mil cento e trito e quatro troféu. Vamos tentar fazer... Oito barra oito. Dá pra usar os PT. Quatro. É, falta quatro ataques. É isso, valeu, galera. Tamo junto.